Vamos lá, vou mostrar agora esse modelo. Já anota aí esse nome, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Olha que linda essa cor dela. Essa daqui, meninas, é a lace Gil. Anota aí. Gil, bem fácil pra vocês gravarem. Ela é uma lace de fibra premium, é uma lace front, né? Dá pra você jogar o cabelo pra todos os lados. Tem pente interno e alça de regulagem, tá? E, gente, olha que linda. Essa cor aqui sim, né? Deu com a morena iluminada, né? É. Essa daqui é a Gil no tom morena iluminada, gente. Olha isso. Não fabrique em outras cores, tá? Inclusive, esse modelo já está esgotando. Então, se você gostou, corre no site pra comprar, porque são as últimas peças dessa. Tá, gente? Olha que linda essa cor. Olha que lindo esse cabelo. E você pode jogar pro lado que você quiser. É um modelo prático pra você usar no seu dia a dia. Tá vendo? É bem macio também, ó, Tóquio. Aí você pode jogar pro lado que você quiser. Lembrando que eu sei que tem muita gente nova, muita gente, né, que caiu aqui. Do nada, tá? E não sabe muito bem. Mas essa tela aqui, ó, tem que ser recortada, tá? Isso aqui você vai tirar. É como se fosse a etiqueta daí só pra mostrar que ela tá nova. Mas você não vai usar assim, tá? Antes de usar, tem que cortar. A Gil já tá disponível lá no site pra vocês. E ela custa R$450, tá? Fibra Premium, últimas unidades, R$450. Pode jogar pra todos os lados. Corre, meninas, pra comprar esse modelo, porque ela já tá acabando. Tá lembrando que pode parcelar no cartão de crédito, tá? Fibra Premium, Gil, R$450. E... 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 Obrigado.